Deus faz o impossível acontecer. Você acredita nisso? Pois é, Deus é especialista em transformar aquilo que era impossível em algo que acontece. Meus irmãos, a cada dia no Exército de São Miguel, a gente tem visto impossíveis se transformarem em impossíveis. Pessoas que tinham causas na justiça de 16 anos, alcançam a graça da justiça ser feita porque começam a rezar. Pessoas que o marido já tinha saído de casa, uma mulher que começa a rezar, ele já estava com outra mulher, tinha saído já há dois meses de casa e ela reza e esse esposo é tocado para voltar para sua família. Coisas extraordinárias acontecem do impossível Deus age e faz acontecer. Esse é o Evangelho de hoje. Nós estamos na anunciação do anjo Gabriel à Nossa Senhora e o que é que ele fala com ela, o anjo Gabriel? Também Isabel, a tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. São Lucas capítulo 1, versículos 36 em diante. Você vê o que Deus fez com Santa Isabel? Uma mulher idosa que já não tinha mais condições de ter filhos biologicamente, mas Deus intervém e dá a graça daquela mulher ser mãe. Nossa Senhora concebe pela ação do Espírito Santo. E você, toma posse dessas duas graças e de tudo que Deus tem feito em nosso meio para colocar na sua fé, ousada, com a ousadia de alguém que crê, contra toda a esperança, contra todas as pessoas que dizem não adianta continuar acreditando. Você vai se apoiar agora nas promessas de Deus, porque Deus não é um Deus de derrota, mas é um Deus de vitórias. E Deus honra as promessas que Ele faz para cada um de nós. A primeira das promessas é que Ele não vai nos desamparar, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Outra promessa que Ele faz é que Ele nunca vai deixar de nos amar, eu vos amo, és precioso aos meus olhos. Ele honra as promessas, agora Ele quer ver a sua fé, a sua fé nele que é o Deus do impossível. Nós temos tocado, podemos tocar mesmo, tudo que Deus tem feito em nosso meio. São maravilhas que enchem o nosso coração de emoção, que enchem o nosso coração de esperança. Eu, irmão Luiz Maria, irmã Maria Raquel, irmão João da Cruz, toda a equipe de produção do nosso Instituto, A gente se sente cada vez mais feliz de ver o que Deus tem feito em nosso meio. O que Deus tem feito para levantar esse exército, um exército que crê. Por isso hoje, toma posse da promessa de Deus. Toma posse da graça que Deus quer fazer, e acredite no Deus do impossível. Ele fez e Ele faz agora maravilhas no meio de nós. Essa palavra é forte, não é? Escreve aqui no nosso comentário e marca a pessoa que você ama e diz, essa palavra é forte, Deus quer realizar o seu impossível. Manda esses aviões da bênção e manda Ele com muitas bênçãos e graças para que as pessoas experimentem que Deus age em nosso meio e Deus age em nosso favor. E marca aqui na bandeirinha para sempre voltar a essa mensagem e acreditar que Deus faz coisas maravilhosas. Mais uma vez, para Deus, nada é impossível. A gente tem encontro marcado, encontro marcado no texto do meio-dia e na nossa novena de Natal, no texto do combate, às 19h30. E não esqueça, vai lá no nosso canal do YouTube que a gente tem vídeo diário te ajudando a encontrar a sua vida mais feliz, desatar os nós da sua vida. E se inscreve no nosso canal lá do YouTube que a gente se encontra a cada dia. Deus abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.